Oi consumidor brasileiro, hoje aqui eu vou fazer um review do site que se chama Twitch Twitch é um site americano em que as pessoas elas ficam mostrando ao vivo o que elas estão fazendo por exemplo jogando videogames, praticando esportes, conversando, produzindo músicas fazendo receita ou até filmando enquanto elas caminham pela sua cidade é muito interessante principalmente nesse momento de quarentena que a gente não tem muito o que fazer em casa então é uma boa forma de você se divertir e ter contato com coisas diferentes pra você navegar aqui pela Twitch você pode clicar aqui nos canais recomendados ou você pode vir em browse e procurar os canais que você gosta você pode digitar aqui português pra você ter certeza que o canal que você vai estar vendo está em português e você pode ir nos recomendados pra você, quando você tiver uma conta o site já vai aprender o que você mais gosta você pode ir em populares para poucos populares high to low significa que está ordenado pelo que mais tem visualizações ou low to high pelo que menos tem visualizações e aqui você pode ver, por exemplo, os canais que são menos populares geralmente eu acho eles mais legais porque eles te respondem mais, tem mais interação ou você pode ir nos mais populares porque eles tem mais qualidade em geral aqui eu posso mostrar exemplos, eu posso abrir um deles aqui por exemplo, vamos abrir esse aqui que o cara está jogando LOL, League of Legends está demorando um pouco pra carregar aqui mas isso depende também da sua internet, depende do servidor na hora aí aqui você vê esse jovem jogando League of Legends, o nome dele é Hakim então você pode trocar aqui a qualidade, por exemplo, você pode se extinguir 80p ou até 160p dependendo da sua internet se você estiver só querendo ouvir ele e não quer ver, você pode ir deixando mais baixo de todos aí aqui tem o chat em que as pessoas ficam interagindo, você pode mandar uma mensagem se digita oi, eu não vou poder fazer isso porque eu não tenho conta agora mas você pode mandar mensagens, a pessoa lê, você pode ver outras coisas você pode seguir o canal e você pode doar dinheiro pra ele e é isso que eu queria falar hoje, essa é a Twitch um portal muito interessante pra você se entreter nessa quarentena e cuidem-se e fiquem saudáveis com os seguidores brasileiros eu tô na dúvida se não...